Oi, canal do Maridão inaugurando aqui e vocês vão se surpreender com essa receita que eu vou fazer. Sabe por quê? Porque não precisa mais descongelar carne hoje em dia. Vocês vão aprender comigo agora no canal do Maridão. No Maridão, tá? De todas? Não! Eu disse que tu não vai falar isso, hein? Eu vou brincar contigo no vídeo. Maridão da André Surak, amor. Aí ele disse, eu vou falar de todas as vezes, eu vou brincar com você. Aí ele falou, viu?